Pena! Pena! Eu não bajei! Eu tô aqui! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Que isso? Hahahaha Que medo? Eu não acredito! Hahahahahaha Tudo isso? Hahahahahaha Hahahaha 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 Pena que é pra vocês A Galápagos Jogos se sensibilizou com a nossa causa. Seja, vamos falar então o que é a Galápagos Jogos, né? Cara, é uma das mais importantes editoras de jogos modernos de tapuleiro do Brasil, cara. Sim, eles estão trazendo jogos importados com uma qualidade excepcional. Vocês já devem saber, mas pra quem não sabe, confiram sempre o site da Galápagos, sempre novidades aí pra vocês. Eles viram o nosso catar e falam, será que a gente pode ajudar eles com alguma coisinha? Esses meninos aí, gostamos do programa deles, mas não foi legal. Vamos ajudar a entrar em contato com a Guillotine Games, que vocês sabem que é a fabricante dos Homicide, que é parceira deles, né? Eles são os representantes aqui no Brasil. E aí a Guillotine Games falou, nós vamos ajudar esses caras aí. Eles já fizeram uma entrevista com o Percy de Montblanc, já fizeram um filme dos Homicide, eles gostaram muito. Quer saber? Manda os itens exclusivos que sobraram aqui. Porque vocês sabem que os Homicide tem um monte de itens exclusivos, promoções, personagens e não sei o que. E eles tinham alguns ainda no estoque que era só exclusivo do Kickstarter. Tipo assim, vamos mandar pra esses caras. Opa, derrubando. Opa, não dá, não dá, não consigo, não seguro, não seguro, não seguro. Para, é dos outros. Não é seu, não é seu. É o Cholo. É o Cholo. É o Cholo, raríssimo, raríssimo pra você. Quem não pegou no Kickstarter, só aqui. Só aqui, só aqui. Ou pagar uma nota no eBay. Aí tem transporte, tem um monte de coisa. Não, é melhor eu ir aqui. Alfândega, você já viu? Já viu? Não? Então eles resolveram dar um monte de kits promocionais e figurinhas. Cara, zumbifers. Uns Zombicide. Zumbicide, zumbizestras. E mais um outro jogo aí. Tudo pra gente poder fazer no nosso catarse a felicidade de vocês. Como vai funcionar então, Sergão? Cara, esses itens exclusivos a gente vai fazer níveis adicionais aí. Não tem como ficar sorteando também. Especificamente, pô, eu vou contribuir porque eu quero pegar o Nick Walker. Não, eu vou contribuir pra pegar o Cholo. Ou eu vou contribuir pra pegar o set de sobreviver. O Dave. Que é o Sheldon, hein? Pra quem não sabe, é o Sheldon. É o Paiola. Ah, tá. Então você vai ter a chance de comprar estritamente o item que você quiser. Sim. Confira aí os nossos novos. Contribuindo pra gente, você leva o item específico. Esses itens não vão vir com camiseta, não vão vir com dados. Por quê? Porque às vezes você já contribui no nosso catarse e quer mais. Você quer pegar só o Nick Walker. Então é uma contribuição extra, simples. É ele que você vai levar e é isso aí. Então vamos falar dos jogos que a gente tá dando. Além dessas promos de cachorrinho, Walk of the Dead, promocionais. A gente tem um Zombicide pra você. Da Guilherme Games. Guilherme Games, né? Não tá em português. A gente vai colocar pra sorteio os Deadwoods aqui, jogão da Fantasy Flight. Quatro unidades. Pra quem contribui de originalidade 6 pra cima. Vai participar do sorteio. Vai ter também um pack de dois jogos aqui, que é o Arcana e o Guild of Cadwallon. Que o Guild of Cadwallon, essa edição que a gente conseguiu aqui, não tem mais. Tem um lugar. Não adianta isso. São raríssimas. São raríssimas. E o Arcana é um jogão da Fantasy Flight. Então assim, só jogo top aí pra vocês. E mais um jogaço aqui, que é o Dreadfleet da Games Workshop. Quem gosta de pirata, quem gosta de wargame. De miniaturas. Cheíssimo. Miniaturas lindíssimas. E é uma edição limitada, que você também não encontra, tá? Pra você trazer pro Brasil, é... É caríssimo. É difícil. É caríssimo. Você consegue... Somente aqui no Jogando Offline você tem. Então, gamers, só pra deixar claro. Se você já contribuiu e você quer algum desses itens, você contribui de novo no item específico. Se você quer... Participar do sorteio dos Deadwoods. E você pode aumentar o seu nível. É só você aumentar. No Catarse não tem como você mudar o seu pledge, né? Mas é só mandar um e-mail pra gente. Ó, eu tinha colocado no nível X, e eu adicionei mais tantos reais pra participar do Origindalidade de 6, ou algum acima que você queira. É só mandar por e-mail pra gente, explicando que a gente vai colocar você no nível que você queria. É fácil. Qualquer dúvida, manda e-mail. Então é isso, gamers. Fiquem atentos às nossas outras novidades, porque sempre teremos coisas boas aí pra você no nosso Catarse. É isso aí, valeu! Quem não ajuda é quem se trata. Só ajuda é quem... Quem cedo madruga. Não é... Como é a frase? Só não ajuda é quem tem problema. Quem não ajuda é quem não quer. Tá bom, chega. Só não ajuda. Quem madruga cedo ajuda. Você tem que madrugar aí, porque vai acabar rápido. Fica a dica. Tchau!